A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! A CIDADE NO BRASIL Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Aleluia! Se diante de mim não se abrir o mar O que vai acontecer? CIDADE NO BRASIL Aleluia! Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover No sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Quero ouvir a congregação Minha vida se revestirá do teu poder Aleluia! 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 Com ousadia vou mover No sobrenatural Todos Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé